Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham. Bora de panorama desta terça-feira, último dia de verão. E já te antecipo que o calor está com os dias contados. Vamos falar dos municípios aqui da nossa região, começando por extrema, que deve chegar aos 32 graus ainda nesta terça-feira, chance de chuva de 62%, 20 milímetros de precipitação. Lá em Delfim Moreira, a máxima chega aos 29 graus e em Monte Sião, 31. Agora vendo a perspectiva para os próximos cinco dias aqui na cidade de Pouso Alegre, nós não alcançamos os 33 graus nesta segunda, chegamos a 31 por conta da chuvinha que aconteceu agora à tarde, uma chuva passageira, sem transtornos. Na terça-feira devemos manter o padrão em 32 graus, madrugada bem quente com 22, mas é aí que vem o pulo do gato. O outono, gente, começa à meia-noite e seis da próxima quarta-feira. Então a gente já vai ter uma mudança no padrão. Isso porque nós temos a primeira frente fria já no primeiro dia de outono. Ela está se formando na região sul do país, entre o oeste do Rio Grande do Sul, e ela deve caminhar para os demais estados chegando ao sudeste entre quinta e sexta-feira. Como você tem observado nos padrões aqui, na quinta a gente tem até 32 graus de máxima. Já na sexta, cai para 25 e a mínima para 17. Então teremos uma mudança bem brusca nas temperaturas, porque essa frente fria vai abrir um corredor de umidade. Então algumas regiões, como lá as regiões serranas do Rio, algumas áreas também do estado carioca, teremos problemas e transtornos justamente por conta da chuvarada que está preparando para vir aqui para a região. Mas ainda assim, o último dia de verão deve ser um dia mais tranquilo. Por mais que tenha chuva prevista, ainda será uma terça-feira de verão bem abafada. E eu já estou ansioso para as temperaturas amenas e frias do outono.